Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo aqui para o canal umas ideias de como reaproveitar sua bandeja antiga ou uma moldura que você tem em casa e transformar ela em uma bandeja com fundo de espelho. Então são umas dicas bem rápidas de pintar, como medir, comprar um espelho e recolocar na antiga moldura ou na antiga bandeja. Olha essa aqui ela é na posição de um quadro. Então o que eu fiz? Eu só dei o acabamento, furei ela com a furadeira. Então se você tem em casa uma moldura que não usa mais ou um quadro que não gosta e tal, você pode transformar em uma bandeja com espelho. É bem simples, basta comprar um puxador, eles são de madeira e na cor de madeira. Eu pintei de branco e a minha moldura também eu pintei de branco. A tinta que eu recomendo para fazer essa pintura é a mesma que eu usei aqui, é um esmalte à base de água. Ele é muito resistente, é lavável e eu super indico, é melhor que a tinta acrílica. Olha só, pintei a parte da frente, pintei a parte de trás, né? Depois vai os puxadores. Se você se encontra em supermercados, lojinha de 1,99 é bem simples e o puxador já vem com o parafuso. O que a gente vai fazer? Talvez vocês tenham um pouco de dificuldade com a furadeira. E quanto ao espelho? O espelho é o seguinte pessoal, vocês vão ter que tirar a medida do quadro. Olha, no meu aqui tem trinta por vinte e cinco e meio. E vai no obstáculo e pede para cortar o espelho. Geralmente o vidraceiro vai perguntar se vocês querem com o canto polido. Aí vocês não peçam com o canto polido. Se você falar, o vidraceiro é para a bandeja, quem sabe vai dar uma polida, porque eles cobram, é bem caro esse trabalho. Então, você não pede para polir, só pede para tirar o fio. Tirar o fio é o fio que fica no canto do espelho, mas geralmente eles cobram em torno de cinco reais só para tirar o fio. Então, no caso, esse espelho aqui eu paguei, eu paguei nele nove reais. Para tirar o fio dele ficaria em torno de quatorze reais. Então, o que você pode fazer? Se você não quiser gastar muito, só compra o espelho, ele vai vir enrolado geralmente em um jornal, no papel ou quadro. Em casa, antes de manusear, vocês passem uma lixinha no canto, desse jeito, em cima e embaixo. É o suficiente para tirar o fio dele, ele não vai cortar mais, porque quando ele não tira ele realmente é cortante, tem que tomar muito cuidado que ele pode cortar. Então, se você tem uma lixinha em casa, é muito simples de tirar o fio. E o próximo passo que encaixa o espelho, se você quiser levar a moldura junto, também é bom, porque aí o vidro acero já lhe dá o espelho na medida correta. E aí você pede um papelão junto, quando for trazer o espelho, que o papelão é mais barato que o MDE. Olha aí, ó, bem simples. Depois é só colocar uns preguinhos, né? Agora é só colocar a alça, né? Eu já tinha feito o furo na moldura. Uma bloquinha de quatro milímetros, é o suficiente. Se você não tem uma furadeira e a broca para fazer o furo na moldura, você pode levar junto os puxadores e já pede na vederaçaria para fazer o furinho, né? Leva a moldura, pede um espelho no tamanho e já pede para furar a moldura. Mas se você tem em caso, não é uma necessidade, né? Já faz uma economia. E aí, pessoal, pronta a nossa bandeja. Ela é moldura com oito lados e para quadro já está fora de moda, né? Então já estava num canto aí meio que parado. Resolvi transformar em uma bandeja. Então, às vezes, vocês têm em caso, uma moldura que está parada, um quadro que não deseja mais utilizar. É só que lembrar o puxador, o espelho e está pronta a sua bandeja. Então, pessoal, olha essa outra opção. Isso aqui é uma moldura, ó, só que ela foi cortada em pé. Moldura geralmente é nessa posição, né? Ela é nessa posição que vai o quadro, o espelho e tal. Então, se você quiser uma bandeja mais alta, aí manda cortar em pé, ó. E que ela tenha um de quatro ou cinco de altura, né? A minha tem quatro de altura, quatro e meio. Então, eu mesmo cortei ela nessa posição. O encaixe fica aqui, ó. E o processo é o mesmo, né? O espelho já sem o fio, né? Passava a lixinha na lateral dele. Com certeza, pessoal, vai sair bem mais barato do que você comprar uma bandeja espelhada. Nessa posição aqui, você tem que mandar cortar, tá? Porque provavelmente você não vai ter em casa um quadro nessa posição aqui, porque é muito difícil vir nessa posição, né? Com ela mais alta. Então, tem que mandar fazer a moldura. Mas, mesmo assim, mandar fazer a moldura, comprar o espelho, os puxadores, vai sair bem mais barato do que comprar a bandeja pronta. Prontíssima, simples, fácil e bem barato. Gente, tá bom, pessoal? Então, fica aí mais uma ideia, mais uma dica, né? Pra você arrumar a sua casa e fazer a sua bandeja com fundo espelhado. Que fica bem legal essa ideia. Valeu, pessoal! Ah, se você não é inscrito, se inscreva no canal, né? Gostou, compartilhou. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Obrigado.